e fala pessoal olha tô abrindo aqui o fortune dragon acabei de fazer um negócio aqui quero mostrar para vocês depositei aqui cara 1.500 reais tá nessa banca para gente ver o que a gente consegue fazer eu quero tentar ganhar de 300 a 500 reais aqui nesse vídeo tá não sei se eu vou conseguir parte desse lucro se eu ganhar eu vou sacar né e vou mandar para o pessoal lá no meu grupo no telegram parte do lucro tá então já entra no grupo telegram tá aqui na descrição e a casa quem quiser testar o link também vai na descrição e fixo nos comentários pelos meus testes cadastro novo tá muito bom eu vou mostrar aqui vamos lá 10 giros aqui inicialmente 7 8 9 10 e 30 giros automáticos vamos lá vou tentar não falar muito nesse vídeo porque eu tô um pouco tenso na coloquei 1.500 aqui e quanto foi isso cara e olha já fomos para 1611 e tá vendo conexão mas até no pouco multiplicador e para quem não sabe pessoal multiplicador isso aí tá vendo aqui nessa bolinha de cristal quando fecha o valor e tem multiplicador aqui embaixo ele vai multiplicar pela quantidade que tem ali caraca mano entramos no bônus mano entramos no bônus entramos no bônus estamos comigo quinhentos e quarenta e e tamo comigo quinhentos e quarenta e dois olha isso e olha isso cara eu bati a meta aqui cara bati a meta aqui e meu Deus do céu ainda não acabou ajudado eu tô falando pessoal eu tô muito confiante cara tô muito confiante muito confiante nessa casa tá pagando muito cara tá vendo quem assistiu o vídeo até o final vai levar pics aí ó lá no meu grupo dezessete vezes 12 mano a look porrada da desgraça e meu Deus mano tu é louco olha quanto que a gente fez aqui mano 1.344 mano 1.344 1.344 olha isso 2 mil novecentos e um o mano e foi muito rápido muito rápido dois dois minutos e cinquenta de vídeo o caraco tava tenso aqui cara tenso vamos ver quanto que a gente ganhou 2 mil novecentos e um menos 1500 foi o valor né que a gente começou mil quatrocentos e um mil quatrocentos e um vou sacar olha é a primeira vez que eu vou fazer um saque acima de mil reais aqui nessa casa tá vou ver se vai pagar se pagar beleza e eu vou mandar uma parte para vocês já no meu grupo no telegram beleza pessoal vamos fazer o teste aqui pessoal eu já fiz o saque aqui por incrível que pareça né instantâneo no pixel pagamento já tá aqui comigo deixa eu só terminar de abrir o jogo aqui para ver se a minha banca voltou a 1.500 normal vou voltar a câmera aqui para mim para mostrar para vocês ó tá aqui caiu na conta já 1.401 beleza caraca mano foi instantâneo aí só para provar que não é print galera quem tiver no meu grupo no telegram vai estar recebendo parte desse valor aqui tá vou mandar para a galera lá para ajudar vocês beleza beleza e cara tá comprovado aí que a casa realmente paga qualquer valor que você ganhar beleza e cara cadastro novo tá top tá incrível tô provando para vocês aqui cara prestem atenção se eu não confiasse tanto né nessa casa eu não estaria depositando 1.500 reais para começar a cara fiz 1.401 em três minutos de vídeo né então é isso pessoal tamo junto link da casa vai estar na descrição fixa nos comentários faça seu cadastro novo e teste beleza tamo junto valeu galera até o próximo vídeo